Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que uma vez você foi na batalha e pensou em mim no seu nome colocar E trombou na segunda cucurio, melhor que na roda cê já viu Versace Oh oh, é que cê fala de rugir na improvisação Provo que rimando na batalha você não é bom, não é bom E mano aqui cê se apavora na selva de pedra Quando eu chego a viena fora, cara Faço de free, rima que é boa, sabe que eu cuspi Infelizmente aqui na batalha eu vim te diminuir Realmente eu cheguei na batalha de freestyle, isso eu te disse É, é porque o meu fichão é de isso, eu cheguei e matei o guri Eu sou um Simba diferente criado pela mãe, não seja arrogante Aquele que ri na cara do perigo e vai cemitério até de elefante Se você não compreendeu, por isso que eu causei teu fim Eu sou leão, me garanto sozinho, não tem Mufasa no céu cuidando de mim É que cê fala de cemitério, de elefante, percebeu Faço de freestyle, minha rima é reta Ó de bar, que rimando, minha rima é reta É cemitério do elefante, é o cemitério dos poetas Sociedade de poetas mortos, sociedade de homens tão tortos Que falam coisas e não entendem, meu mano, que tudo no fim são acordos Eu já falei que era rei leão, por isso que eu vou te explicar Tudo que o sol toca é teu, só que era de noite, então fui trabalhar Uouuuu! Uouuuu! Zero certo! Tudo que vai... Volta! Aê família, antes de mais nada, o Gabriel aí ó, que trampa na Três Corações perdeu um cartão aí com Capitão, então Pisa ele aí E aí Gabriel Ele vai louco Ele vai louco Vai ficar no trio! Aqui cê tá se apolorando que o assunto é só meu versante metróleo Ah, nós dois somos lesma, caracóis Hey, rimando de quando tem lua nesse céu ou quando se põe sóis Se você não compreendeu, por isso que agora eu te entubo Tem dois tipos de caracol, Gary o caracol e o turbo Que acelera mesmo quando duvidaram da capacidade de ataque e resposta Eu sou uma lesma pois viaja o Brasil todo com a casa nas costas Se você não entendeu ainda, então me diga da onde cê vem A tua rima que não foi linda, talento e verso você não provou Você pode até ser turco, mas tem alento eu trouxe direito Você pode até ser turco, pode ser turco que eu fico punido Então você pega essa fita, pode pá que rimando que eu sou muito veloz É que eu fico punito, é que eu quebro sua casca de nós Mas a casca de nós tá quebrada e não foi por nós Por isso que infelizmente tudo que eu tenho na garganta são minhas cordas, boca e nós Você não entende parceiro, por isso que antes, durante e após É com zelo, sem ter medo, aponta o dedo, é era do gelo Tudo bem, faça sim, percebo que rimando na batalha Você perde aqui pra mim, você perde aqui pra mim Isso ouvi, só que rimando no espanho É que eu sou tipo esquilo da era do gelo Mesmo da apocalipsis contra o sonho E eu sou um outro tipo de esquilo Alvinhos esquilo, deixa eu te explicar Até se o papo for sobre ser um esquilo Mano, eu vou rimar, eu vou cantar Não sou Teodor, por isso de mal a pior Você tá jogando menos que o prior Você tem que mudar o teu jeito de rimar pra que eles te adorem E aí família, vocês ouviram as rimas certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Dereck faz muito barulho Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Guri Guri em próxima fase Parabéns Dereck E aí